Música Fala ai gente, meu nome é Maria e bom hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de The Sims Freeplay Gente, eu estou perdida, eu não sei que episódio que é, mas vocês sabem ainda é por causa do título E gente, hoje nós vamos fazer uma missão feita para os bebês, sim, a gente vai selecionar um bebê aqui Vamos ver, você, vai ser a Camila, a Camila vai fazer essa missão, eu acho que vai ser essa missão, a missão para bebê Mas ok, vamos lá, essa missão aqui, no clubinho, beleza Faça um bebê tirar uma soneca, conclua essa missão antes do tempo acabar para desbloquear o triciclo de rodas grandes para bebês Embarque em uma missão encantada de faz de conta e maravilha para desbloquear o passatempo da casa de brinquedos para seus bebês Então vamos lá, uma vez seu bebê queria uma bicicleta mágica com três rodas, mas não tinha nenhuma Ah, talvez um sim bebê encontre uma na terra dos sonhos Faça um bebê tirar soneca e uma cama de bebê Essa aqui é a cama da Camila, então vamos fazer aqui ela tirar uma soneca Como a gente tem dinheiro infinito, a gente pode pular Beleza Mande um bebê ao centro de natação Seu sim bebê dormiu profundamente, sonhou que explorava um castelo mágico e teve grandes emoções E o que rima com emoção? Centro de natação Bem, mais ou menos Mande um bebê ao centro de natação Então vamos lá, vamos ir no centro de natação e vamos mandar a Camila Liner para lá Calma aí, gente, outro dia eu faço essas missões Vamos lá, centro de natação Fica para Aqui? É, aqui Achamos Beleza Eu quero fazer com a Camila a missão Beleza, gente, eu já chamei a Camila para cá, então vamos lá Explorar o castelo mágico Após uma jornada perigosa, sem lanches ou cochilos, seu bebê descobriu um castelo mágico Nas profundezas de uma floresta encantada Os adultos chamam isso de brincar de faz de conta em uma casa de brinquedos Suspiro, né, no caso... Ai Explore o castelo mágico na casa de brinquedos do centro de natação Vamos explorar Aqui Explorar castelo mágico Perfeito Peça para o Amples ler para um bebê Dentro do castelo, seu bebê encontrou um livro de histórias mágico invisível Há palavras nele, mas não muitas imagens, infelizmente Por sorte, o Amples, a coelha da segurança na água, apareceu e pode ler palavras invisíveis Faça com que a bebê peça para o Amples contar uma história O Amples está aqui, então vamos pedir para ela Dê um lanche para seu bebê É uma hora, gente Uma hora para dar um lanche para o próprio bebê Tá bom, gente Eu ia pular essa parte, mas eu me lembrei que eu tenho dinheiro infinito Burra Brinque com a professora gata no centro de natação O Amples recomeçou a ler Uma princesa ajudou um bebê corajoso a encontrar um tesouro mágico e conhecer um unicórnio Para chamar o unicórnio, você deve Oh não, está faltando uma página Esse é um trabalho para a professora gata Olha só, lá está ela Brinque com a professora gata e ela irá lhe ajudar Brinque com a gata no centro de natação Eu vi ela andando para cá Eu vi um gatinho andando para cá Onde será que ela foi? Aqui, eu vi o rabinho balançando Brincar? Eu acho que é para fazer isso Exatamente, era para fazer isso, gente Procure a página rasgada em uma árvore Miau! A professora gata disse que ela usou a página rasgada para adornar o seu ninho na floresta encantada Seu bebê sabia que ele tinha que encontrá-la Procure uma árvore no centro da natação Procure em uma árvore Procurar Eu encontrei Fale com a professora gata A página rasgada estava um pouco mal cheirosa e coberta de marcas de patas O seu bebê perguntou se a professora gata poderia traduzir Afinal, ela é professora Fale com a professora gata no centro de natação E peça para ela traduzir Ai, que legal, ela estava com um livro na mão Na mão não, na pata Mas vamos lá Fale com a professora Ai, ela está com um livro Legal, gente Curtam feriado felino na casa de brinquedos A professora gata consultou a sua gatopédia E disse que logo vai falar disso para o Amples Como recompensa por ser um bom investigador Ela nomeou seu bebê como gato honorário Como é costume dos gatos hon-hon Seu bebê agora tem direito a um feriado felino Seu bebê agora pode curtir um feriado felino na casa de brinquedos do centro de natação Experimente Bom Não é de comer, mas eu tenho que experimentar, né gente Perfeito Fazer seu bebê dançar com uma árvore O seu bebê ouviu um estranho ruído rítmico Como se centenas de alegres folhas de palmeira Estivessem dançando uma batida funk Cantando Faça com uma árvore É hora de dançar Faça seu bebê dançar com uma árvore Dançante mágico no centro de natação Eu não consigo imaginar essa fala aí Do negócio como um funk Mas tá, vamos lá Dance, dance, dance Perfeito Peça para o Amples ler para o seu bebê Após tomar contas Após tomar contas dos negócios Seu corajoso bebê se lembrou do livro de histórias mágico invisível Viva O Amples esperou pacientemente pela volta do seu bebê No centro de natação Peça para o Amples terminar de contar a história para o seu bebê Vamos lá Pedir para o Amples ler Ela vai terminar a história Vamos ver Faça seu bebê tirar uma soneca O Amples leu o livro invisível Com todo o talento e energia de uma coelha da segurança na água Pode demonstrar e sorriu A chave para o tesouro jaz na terra dos sonhos Onde é isso? Ah, você sabe o que fazer Faça um bebê tirar a soneca em uma cama de bebê Então a gente vai mandar ela ir para casa E aí ela vai ir para a casa dela E a gente vai fazer ela dormir Tirar uma soneca Ok Onde está você? Ah, eu tenho que receber minha recompensa diária Perfeito Opa Ok, vamos lá Tem que tirar a soneca, né? É, tirar uma soneca Uma soneca Perfeito Falar com o elefante no centro de natação Seu bebê cochilou alegremente Ele sonhou que o rei elefante do templo aquático estava triste E precisava de sua ajuda Ele era roxo também Hum, você já viu um elefante roxo? Fale com um elefante roxo no centro de natação Então vamos para lá de novo, né? Porque missão é missão Fazer uma missão é sempre bom aqui Ah, eu preciso evoluir esse nível aí, né? Eu estou no nível bem baixinho Mas é um bom nível Perfeito Vamos ir aqui e vamos Falar Com o elefante Mande um adulto Adulto não Adulto ao centro de natação O rei elefante do templo aquático estava triste A professora gata quebrou a regra dourada e deixou poças mágicas no templo aquático Essa não Chame um sim adulto ao centro de natação Claro, com todo prazer Perfeito Limpar poças de xixi Em nome da cidade, sim Quem deixou o gato entrar aqui? Olha só essa bagunça Ele deixou poças douradas para limpar Que ótimo Peça para um sim Limpar as poças de xixi no centro de natação Aonde que tem? Nossa senhora Ué, mas eu só limpei uma Procure um tesouro em uma árvore dançante Com a paz restaurada no templo da água O rei elefante está contente Como recompensa, ele revelará Ele revelará A localização das frutinhas de unicórnio Elas só podem ser encontradas nas profundezas da floresta encantada Perto das árvores dançantes Procure tesouros em uma árvore dançante no centro de natação Hum, procurar o que mesmo? Tesouro em uma árvore dançante Isso aqui é uma árvore dançante, né? Porque ela está dançando Então vamos procurar um tesouro, né? E aí, consegui Dance com o Wamples Em vez de encontrar um tesouro Seu bebê encontrou o Wamples com cara de culpada Ela arrotou e se desculpou Ela comeu todas as frutinhas de unicórnio E achou que isso ajudaria a chamar o unicórnio Pobre o Wamples Dance com o Wamples para animá-la Peraí, isso aqui é uma missão para bebês Mas eu sempre volto com essa porcaria de adulta Vamos dançar com o Wamples Perfeito Dê biscoitos para um bebê Wamples está com medo de que ela nunca veja um unicórnio Mas o seu bebê a tranquilizou E explicou que os unicórnios gostam quando bebês comem biscoitos Façam sim, adulto, dar biscoito para um bebê Peraí, opa Vamos fazer isso assim aqui Dar biscoito para ela Dar biscoitos É cinco minutos, então vamos usar o negócio ali, né Faça um bebê tirar uma soneca O Wamples estava super feliz e perguntou ao seu bebê Qual o desejo do seu coração Ela ouviu atentamente e sorriu Como a professora gata diria Dormir ron ron é uma chance de sonhar Do nada, seu bebê ficou com muito sono Faça um bebê tirar soneca em uma cama de bebê Mais uma vez Vamos ir para casa E vamos tirar uma soneca Então vamos para casa Para a gente tirar uma sonequinha Beleza, eu fiquei aqui, né No vácuo Vamos lá para a casa dela E vamos Fazer ela tirar uma soneca aqui, né Soneca Eita, deu umas lagadas agora Vamos lá Beleza Ai, aperta ali sem querer Mande um bebê ao centro de natação No sonho do seu bebê A princesa Wamples andou em unicórnio Teve uma aventura divertida E voltou ao templo aquático Com um presente O que poderia ser? Mande um bebê ao centro de natação Vamos ir aonde a Cecília está E vamos chamar a... A Camila Perfeito Ande no triciclo de rodas grandes Como por mágica Um corcel amarelo Com uma grande roda mágica Apareceu Era lindo E ainda melhor Do que no sonho do seu bebê Leve-o para dar uma volta Faça o seu bebê Como assim? Corcel Ai, tudo bem Vamos lá Faça o seu bebê Andar no triciclo de rodas grandes Na seda de natação Uh Tem um triciclo aqui Porém que é meio feio, né irmãs? Tudo bem Vamos ver como é que é Ela andando no triciclo Depois a gente pula, tá bom? Vamos lá, querida Cadê você? Não vai vir andar no seu triciclo? Vamos lá Um unicórnio Nem tinha reparado Encontramos um unicórnio Gente, tô pasma Perfeito Devolver livro mágico A casa de brinquedos Seu bebê segurou o livro invisível Mágico restaurado E se perguntou o que fazer com ele Hum Os bebês agora podem ter aventuras De faz de conta Sempre que quiserem Usando o passatempo Da casa de brinquedos Parabéns Você desbloqueou o triciclo De rodas de brinquedos Para seus bebês Confira a sessão bebê Da loja da loja para casa Depois saia correndo Com ele pelo jardim de qualquer sim Uhul! Preparando-se para Pré-adolescentes O aniversário do seu bebê está chegando Logo seus bebês Vão poder se transformar em pré-adolescentes Se matricular na escola Fundamental sim Melhorar suas notas Para ganhar mesada E cultivar passatempos Como karate e balé Uhul! Mas a gente não vai fazer isso agora A gente vai fazer isso No próximo vídeo De The Sims Freeplay É isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostaria Seu hashtag LikeAmazing Compartilhe Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau!